Moça, você faz esse espelho meu que não nascer nunca mais? Estamos no processo, já já paro Estamos no processo Eu iniciei novamente, esse tempo atrás, o laser Tanto daqui, quanto daqui, quanto daqui Porque, cara, principalmente quando está tendo compromisso diário ou quase que diário Tem que fazer barba todo dia na hora que acorda Aí eu vim cá, Dr. Rio Aliás, tudo de estética que eu tenho é aqui do Dr. Rio Meus dentes, aí agora a depilação Né? Isso aí, precisou de estética, pode vir pra cá Aqui é o lugar, né? Isso aí Pão absurdo Pão absurdo Aqui você vai dar presente pros meus seguidores? Presente 5% de desconto pra quem vinha falar que veio pelo Rodolfo Então se você vinha aqui e quiser fazer uma depilação a laser também No peito, nas costas, na barba 5%